Vejam só! Um dos nossos livros favoritos virou uma nova série no Discovery Kids. O Pequeno Príncipe. Segure-se, lá vamos nós! Ele explora vários planetas no caminho de volta para seu asteroide e sua rosa. Eu preciso da sua ajuda. Nesta série, só se vê bem com o coração. O Pequeno Príncipe, estreia dia 2 de dezembro, aqui no Discovery Kids. Tchau!